Cara, na real, se eu fosse trazer um outro jogo que eu quisesse realmente, porque vocês sabem, eu só trago um jogo que estiver me divertindo no canal. Se fosse pra trazer um novo jogo no nosso canal, cara, seria o Apex Legends, véi, sem dúvida alguma. Só que, eu ainda não sou bom nesse jogo, tipo, eu tô tentando, cara, mas ainda não consigo, porque eu não tô jogando o suficiente. Pra você ser bom em um jogo, você tem que jogar muito aquele jogo, véi. E eu não tô jogando muito, tipo, raramente eu tô jogando, isso que é complicado, véi. Você tem que jogar, tipo, várias horas por dia pra você chegar a um ponto de... Porra, tô bom no game, véi. É jogando que você se torna bom, se você não joga, você não se torna bom, véi. Então, vamos lá. Eu vou ver se eu consigo mais tempo, mas é difícil, cara, só se um dia começar a ter, sei lá, 30 horas, aí eu acho que erra um tempo. O canal de Brawl Stars morreu? Suzuia, não é que morreu, ele tá parado por um tempo. Como eu falei, questão do tempo, você viu, não teve nem live esses dias, o correria. E como é que para pra fazer vídeo, tá ligado? Tá complicado. Eu não tô tendo tempo pra jogar, acabei não evoluindo ainda no Brawl Stars. Então, tô bem atrás lá no Brawl Stars, cara, a evolução foi zero. Porra, a lança pegou nos minhas, véi. Nossa, quase que o Grav puxa, véi. Retrita. Pronto, é nosso. Deixa eu recuperar esse life aqui, véi. Agora é hora do gank, hein. É hora do gank. O cara limpou ali. Deixa eu ver o outro lado. É, ele tá vindo pro gank. Não, mas ele começou errado. Ah, onde tá ali, maluco? Ele invadiu pra roubar a jungle, cara. Ele roubou, hein. Roubou, hein. Roubou, hein. Roubou, hein. Roubou, hein. Acertei, hein. Cheio. O Slingode nunca falha. Às vezes, mas só às vezes... Eita, life do cara é vaza, meu parceiro. Vou resetar aqui, né, véi. Pronto, resetou ali, bicho. Só reiniciar aqui a parada. Vou resetar de novo. Puxar essa parada, venha. Tive que resetar, cara. Não teve jeito. Bora ver se... Se eu tô enferrujado mesmo na área novela. Como falaram. Agora fodeu, véi. Não, chegou Liliana o caralho todo. Fiz o que deu, mas... Morri ainda um instante e foi errado. Fodeu. Quando Liliana chegou, fodeu tudo, véi. Galera, ainda não batemos o número necessário pro primeiro sorteio de skin de hoje, hein. Vamos embora bater esse número. Dragon deles, cara. O Blood tava lá no lado contrário na hora. Tipo, ele tava aqui e o cara pegando o Dragon lá embaixo. Ele tava limpando as tropas, provavelmente. Mas como não tem a carrinho, não dá pra ele sacrificar um pouquinho da barra de vida da torre pra tentar roubar aquele Dragon, tá ligado? Vale a pena. Ah, droga, eu joguei... Uia, eu joguei lá na frente e a Liliana veio pra cima. Isso, essa lança não falha, rapaz. Não, aqui eu vou morrer pra net, viu, véi, nesse pique. Vacile não, Jeff. Vacile não, que ela também tem dano. Ela tem dano, compadre. Bora a base, bora a base, bora a base, bora a base, bora a base. Vai, Grak. Vazei, véi. Não deu pra fazer nada não pelo Grak lá, véi. Eu tô sentindo falta de gank, falta de rotação do nosso mid. Infelizmente, o nosso trio tá mal aqui nesse jogo, cara. O nosso trio tá um pouquinho mal nesse jogo. Vamos ver se melhora isso aí, cara. Vamos ver se melhora. Aquela skin de Predeiro, né? Pô, aquela ali eu não quero... Assim, não é que eu quero. Eu quero, né, véi? Pô, a skin nova do cara, do era que eu mais jogo, né? No principal main. Main. Mas eu quero uma skin mais foda, porra. Caralho, Tulley, todo mundo tem skin foda, véi. E o coelho não pode ter, não, véi. Olha, eu digo logo. Se meu trio não carregar, quem carregar é eu. Eu vou focar a torre, véi. Pronto, agora eu vou começar a dar caute de Angla aqui na parada. Vou farmar tudo Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, Jeff Lá embaixo, Jeff Nossa, tomei uma cepada ali, velho Os cinco lá embaixo, eu não esperava, velho Eu não esperava, vai, Greg, puxar um Boa Vai, Laurel, faz seu nome Não, agora recua, agora recua Agora tá fazendo fila, agora tá fazendo fila Eu não esperava os cinco, galera Os cinco eu não esperava, cara Não tem o que reviver logo, senão vamos perder muita torre, velho Nessa brincadeira Deu ruim, o Blood morreu também ali Os anos tá ficando muito mais forte que o Blood Nossa, vamos deixar cair esse Minion mesmo, velho Sério? Não, 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 não pode deixar, Blood Vai lá, Blood, pelo amor de Deus Ah, tomar no rabo, velho Essa torre eu morria, mas ela não cair Eu morria, mas ela não cair Eu morria, mas ela não cair Venha, compadre, venha Você tá achando que eu sou Swaskeng, é? É, que droga Mas a minha caiu aqui Só que dessa vez os caras estavam avançados Não deu pra proteger Pouquinho diferente, né? Nossa Correu muito esse menino Aqui eu lasco esses dois, velho Tô aberto pra bater Esse dragon caiu, velho Bora, bora, bora com tudo Pronto, arco da chacina, compadre Não vem não Vem não, Kotoro Nossa senhora Ainda teve o arco da chacina, velho Só que eu não botei fé naquele instante, velho O que deu pra fazer, galera? Vamos limpar esse red aqui, rapidão Moisés me carrega, rapaz Venha, venha, venha Ah, não Ah, vai se lascar a gelatina Eu tava caetando o infinito Em cima do maluco ali, velho Os Anis não estavam nem entendendo o que tava acontecendo Não vem pra cima do Moisés me, não, parceiro Aqui o Kai tá inexplicável Pra os Anis matar ele tem que grudar, né? Se não dá pra grudar, não dá pra matar É muito simples Você não pode matar o que você não pode tocar, velho E agora vou rasgar a defesa dentro do bicho Vou botar aqui pra recuperar um pouco dessa mana, velho Aí, agora não teve jeito, né? Aí o dano doeu do cabrunco Ele disse, você tá capaixa, não tem defesa não, velho O que é que tá acontecendo? Que lança do cabrunco é essa aí? E agora você vai experimentar também É muito dano, menino É muito dano esses linhas aqui, menino Aff, mas eu passei na frente não Que a lança clama de com força Quem vier, o coelhinho passa por cima Aqui ele feita o trato Vamos ver se o suporte aguenta Eita, não tem mais nada aqui não, menino Vamos vazar por aqui Vem aí, nega Vaca rimando Droga, não pegou E eu ainda te vejo o arco da chacina Que desperdício de arco da chacina Tamo aí, essa lança? Tamo aí, essa também? Ah, menino, o que eu tô falando? Essa build tá danosa Eita, gota Ah, menino, não vou atrás Deu sorte que não deu pra pegar, viu? Eu ia atrás Eu vou te esperar aqui na saída Sai, tá aí Coismins é fácil, viado Coismins carrega E vai ser duas estrelas Que eu acho que foi MVP no joguinho Pô, não foi MVP não, cara Foi o Blood, viado Que é isso Só o Gelatina que não teve pontuação legal Foi isso? Não, é realmente A menor pontuação foi do Gelatina Mas ele vai fazer um jogo melhor agora Porra, mas eu falei que foi por causa da assistência Que o Blood levou esse MVP, porra Olha lá Eu matei 10, ele matou 6 Porra, foi quase, hein Foi quase Então Ele vai fazer um jogo melhor Tipo 喝 Tipo 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 Tipo